Vem, 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 vem que vem que vem Janeiro, sol de janeiro Vem que vem que vem Janeiro, o ano inteiro É assim o verão na minha praia chegou Pegarei um minissaia Ela fez carinho em minha pele Na sua pele quando bate é frisson A, B, C, D, E, F, P, G J, K, L, I, M, M, S, A